Então agora eu vou chegar aqui, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui pessoal, olha aí que bonito que tá, o que é isso pessoal, o que é, deixa eu pegar aqui e cheirar, parece que é a hortelã, é a hortelã isso aqui, tá vendo, olha que bonito que tá o pé de hortelã, os pés de hortelã, tá vendo, então aqui tá um canteirinho bonito de hortelã, olha, muito bonito, viçoso, vocês, vocês já tomaram já chá de hortelã, pois é, aí estão as folhas de hortelã, muito bonitas, olha aí que lindos, bem viçosas, né, e verdinhas, logo em seguida dele, aqui, um pezinho de pimenta aqui, não sei qual que é, olha aqui essa daqui que bonitinha, essa daqui acho que não é comestível não, sei lá, e olha, essa daqui também é um pé de alguma coisa assim de, como se fala, de condimento, né, mas eu não tô lembrando o nome disso daqui, qual é o nome disso aqui pessoal, eu, eu já, eu sei, mas não tô lembrando o nome disso aqui, tá vendo, aqui acho que é salsinha ou coentro, salsinha deve ser, e aqui, cebolinhas aqui, pessoal, essas, essa pimenta doce é bem interessante, ó, porque ela é repartida em quatro, ó, tipo uma estrela, tá vendo, e o pé também tá muito bonito, ó, tem bastante, gente, olha só, que bonitas, ó, olha aqui, ó, que lindas, bem granadinha, já tem lá em casa, que eu já fiz aquele conserva, né, conserva dela, já fiz, é a pimenta doce pessoal, já fiz a conserva dela, olha o tamanho dessa daqui, pra você ver a base, olha só, olha o tamanho dessa, gente, que tamanho grande, pessoal, essa dali, dê aí, sabe, ó, daqui tá até no chão, ó, que gosto, daqui já tá madurando, ó, tá vendo, essa aqui tá mais tombada, então, pessoal, elas também ficam, ó, ficam ficando vermelhinhas, ó, tá vendo, muito interessante o pé dela, que ela tá bem bonito, aqui, pessoal, agora, folha de boldo, ó, boldo, aqui outro pé bonito também, da pimenta, também daquela que eu já fiz, conserva dela, né, conserva na água e o vinagre e sal, ó, dessa daqui, tá vendo, ela não é malagueta, ela é doce, só a cimentinha dela, que é meio ardidinha, é, dá um tom mais ardido, só que ela é doce, também fiz conserva dela e o pé dela também, bem bonito, ó, tá vendo, ó, o pé dela tá bonito, e aqui o pé de almeirão, pouco, pessoal, ó, pouco já, né, tinha muito de primeiro, mas eu gosto até um pouco, um pouco, então, olha só o tamanho aqui, que bonito que está, muito bonito, coloridos, né, vermelho, verde, e aqui o pé de gengibre, gengibre, eu acho que é gengibre, deixa eu ver, é, tá com jeito de gengibre, e ali fora, mas tem de novo, ó, ali, ali também, eu acho que aquilo ali é boldo também, só que da outra qualidade, folha menor, ó, tá fora aí, ó, do, daqui da outra, e aqui também os pés de couve, que também cresceu muito, né, tá precisando fazer mais canteiro, só que por enquanto, tá sem canteiro, isso aí, né, canteiros novos, não tem, o que deu muito, pessoal, foi aqui o pé de giló, pensem quanto deu aqui, olhem os pés de giló e o tanto, então, deu demais, deu bastante giló, agora estão aí, chega, tá tudo madurando já, ó, porque tem muito, né, olha só, esse aqui, bonito, ó, bonito, tem alguns verdes ainda, olha aqui mais, ó, olha aqui, esse daqui, olha que lindo, giló, aqui o outro, verde, tá vendo, esses aqui são verdes, mas tem muito madurando já, bastante madurando, ó, a cor dele madura, é bonita, né, vermelhinho, ó, então, pessoal, pés de giló também, bastante, aqui outras quantidades aqui de giló, ó, até por ali tem giló, então, também produziu bastante giló, pessoal, bastante, e aqui, ó, então, tem os verdinhos, né, alguns verdes e alguns vermelhos aí já madurando, madura é bom para tirar sementes se quiser, né, mas, olha só, olha aí, que bonito, então, o giló também produziu bastante, agora, o que está feio agora, são os pés de pepino, parou de produzir, de tanto que deu, tanto que deu, pessoal, tanto que deu, e agora, ele deu acalmada, mas está florindo de novo, ó, está com algumas flores aí, para dar nova remessa aí, inclusive, aqui, ó, o pequenininho aqui, ó, está vendo, então, o pepino deu bastante, pessoal, muito, produziu bastante, inclusive, tem alguns lá no chão, ó, tem três lá, ó, um, dois e um para cá, ali, ó, então, pessoal, deu muito, o pepino deu bastante, e aqui, ó, os tomatinhos, os tomatinhos também estão com os pés bem feios, porque nessa época de chuva, né, pessoal, é complicado, se não tiver tampado assim, eles, os tomates, o pepino, eles, não gostam muito de chuva demais, não, e aqui chove bastante, mas, mesmo assim, estão aí, ó, produzindo aí, as folhas estão feinhas, mas só tendo aí, começando aí, umas remessas aí de tomates, ó, está vendo, tomatinhos, ali também, tomates, então, como diz, na época da chuva, os pés de tomate não é uma coisa que gosta muito, de chuva demais, não, eles não são muitos, não são muitos favoráveis a muita água, né, então, eles ficam aí meio feinho, então, aí, teve aí esses três, três fileiras aí, ó, de pés de tomate, né, e aí, ó, bonitinho, bonitinho não, não está muito grande não, né, mas é isso aí, e agora aqui também, os pés de pimentão, pimentão aí, ó, olha aqui, são os pés de pimentão esses aqui, e alguns pés de pimenta, ó, essa daqui é a malagueta, que eu não sou muito fã, né, de fazer coisas ardidas, e outros pés de pimenta também, essa daqui é daquelas, pessoal, que eu acho que essas aqui não são comestíveis não, ó, tá vendo, dessas daqui, olha aqui, ó, essas outras aqui, acho que não são das comestíveis, sei lá, não entendo muito bem dessas aí, não, e aqui mais de pimentão, 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 tá vendo, ó, e tem pimentas também, pimentão, essas daqui, ó, caiu, né, tá meio tombada aí, e aqui mais, pés de pimentões, e aí o capim também já tá, com chuva também, né, pessoal, muito, capim cresce, né, agora tem um capim cidreira aqui, que tá muito lindo, olha só que bonito, tá bem, é bem assim, vigoroso, olha, bem vigoroso, está com as folhas bonitas, e você gosta de tomar chá de capim cidreira? É bom de vez em quando, à noite, pegar e fazer, pegar aqui assim, ó, e lavar bem as folhas, e botar, ferver uma aguinha, né, e fazer uma, uma, um chazinho de capim cidreira, naturalzinho aí, ó, muito gostoso também, eu gosto, eu gosto, então, pessoal, é isso aí, cultura aí pela horta folhês, pé de limão aqui, ó, esse pé de limão grandão, bem graúdo ele, bem graúdo, esse limãozão, olha só o tamanho dele, grandão, agora, pessoal, vou falar pra vocês sobre essa pimenta, essa pimenta, pessoal, ela é da braba, viu, é tipo assim, pimenta malagueta, ela é bem ardida, pessoal, isso aqui nem pode pegar assim não, que é perigoso, que ela é bem ardida, minha filha, minha filha pegou uma, pra mostrar pro rapaz lá, né, e aí, foi ponhado no prato, pra ele ver, como é que é tudo, mesmo que depois lavou o prato ainda, tava ardido, minha filha foi fazer uma tapioca, aí ela foi experimentar, vi, ela sentiu aquele, aquele ardido, foi, aí demorou até sair do prato, isso que tava lindo, isso que foi lavado o prato, ainda ficou, você conhece o nome dessa pimenta, pessoal, ela é bem rústica, ó, a casquinha, a casquinha rústica, pessoal, a qualidade dela é assim mesmo, a casquinha dela é rústica, até a casquinha dela é rústica, pra você ver a quantidade de rústiques que ela tem, que é ardida, bichinha ardida, é bem ardida, pessoa que não tem costume, tem que provar com paciência, com cautela, porque ela é ardida, mas aí, aos amadores, de pessoas que gostam de pimenta, né, deve ir bem, né, fazer uma conserva aí, com óleo, e os pinguinhos dela na comida, né, e um pedacinho, porque, imagina, é bem forte, pessoal, interessante que os pés de pimenta, se parecem muito, uma com a outra, né, porém, é aqui, ó, mais dela, até a folha dela, que tá rústica, ó, pra você ver, ó, a imensidão, da, da braveza que ela é, é ardida, tipo assim, quem, já sabe como é pimenta malagueta, imagina, sabe o que estou falando, então, ela é bem forte mesmo, essa pimenta aqui, tá, pessoal, então, segunda pesquisa, que eu andei pesquisando aí, no Google, essa pimenta Carolina Ripper, ela é considerada, uma das mais, é assim, tá no recorde, tá, batendo recorde aí, na primeira, em ser uma das mais fortes, ok, considerando aí também, que ela está no topo, da lista, das mais ardidas, ok, então, mostrando aí também, aí por cima aí, a lindeza, o céu, né, o céu, o sol, pé de árvore ali, então, pessoal, é isso aí, olha, esse pé aqui, é o pé aí, daquela carambola, tá, a quantidade de carambola que tem, pense bem, olha aí, a quantidade de carambola que tem lá, carambolas, então, pessoal, assim que eu termine, comecei, comecei, quando eu entrei aqui, né, mostrando, as hortelãs, termina esse vídeo também, mostrando as hortelãs novamente, então, pessoal, um abração para cada um de vocês, deixa aí o like no vídeo, tá bom, e deixa também aquele comentáriozinho, legal e bacana, vocês podem deixar aí para mim, para saber que você está no meu vídeo, tá bom, compartilhe com algum amigo teu aí, que gosta de horta, e é isso aí, um abração para cada um de vocês, e tchau, tchau, tchau,